Agora chegou a vez de conversar com o Felipe Oliveira, que foi campeão da classe 6, já está com a medalha na mão, é uma medalha bonita ali na mão. Queria que você comentasse um pouco a sua trajetória para chegar até esse título. Então, foi muito treino, muito treino. Eu tive um campeonato, acho que foi umas duas semanas em São Paulo, joguei com o Fernando também, que ficou em segundo. Foi super difícil, eu treinei em cima dos meus erros que eu tive lá. Eu consegui ser campeão lá, mas foi muito mais difícil. E treinei muito, muito, muito. Foi top. O que você acha que você errou nessa outra competição, que você acertou aqui? Quais foram os fundamentos? Foi bastante o fallback, o pino. Eu estava jogando muito no pino dele. Aí eu resolvi hoje jogar mais na borracha lisa dele, que é o fórmula. Aí eu fui mais feliz hoje. Entendi. E qual foi a parte mais complicada desse campeonato aqui? O que você está bem achando da estrutura, se está tudo legal? Não, é uma questão de complicado, não tem nada. A estrutura está excelente, esse local aqui é maravilhoso. O fórmula, o fórmula da Olimpíada, até o fórmula de estar aqui, já é uma felicidade enorme. Entendi. Não tem nem o que reclamar, não. Está tudo ótimo. Agora vai levar a medalha para casa, vai comemorar com a família, né? Com a família. Amanhã nós viajamos para São Paulo e chegando lá a gente comemorar com a família. Isso aí, está certo. E aí é a base de tudo, né? Com certeza. Meus parabéns pelo título, tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu.